Fala povão, é ae, eu falei, eu falei que ia ter o gameplay a mais a tarde, deixa eu ver aqui, ah OBS, quando eu jogo o Mega Man X6 o OBS fica na tela principal né, agora para o Mega Man X0 eu jogo na tela principal e o OBS fica na tela secundária, então vamos lá, sem perda de tempo porque nesse vídeo aqui nós vamos ter que passar as quatro fases, porque o vídeo anterior foi muito curtinho né, então vamos passar Tuto, o sapão que está no lugar do Phantom que morreu no primeiro jogo né, mas faz sentido porque tem muito ninja que é do clã dos sapos né, como Naruto e a Asuka do Serankagura, então faz sentido colocar um sapo para ficar no lugar de um ninja né, Ah, eu tenho medo de apertar os dois botões ao mesmo tempo aqui para cortar o texto e na hora que aparece a pergunta eu cancelo ao invés de confirmar Ah, deixa eu ver aqui, o microfone, ai cara eu esqueci de ajustar ele, eu estou gravando esse vídeo logo em seguida do Mega Man X6, então eu nem vi se eu arrumei o... Tá bom, é que as vezes o OBS diz que... O OBS diz que o som está alto demais, não tem? Tá, o Elpiso aqui, o Zero está chamando ele para voltar para a base né, mas o Elpiso roubou os elfos bebês e está procurando alguma coisa né, já sabemos o que é né, tá agora... Agora... Elemento Fogo, por favor... Diferente do Mega Man X6, onde eu estou sem tanque... E estou sem... Cara... Acabo com... Acabo com... Acabo com aquela cutucada na Nintendo né, colocou Caterpie no jogo velho... Mas nem disfarçou cara, colocou o bicho igualzinho ó... O robô em formato de Caterpie... Lá no Mega Man X6 eu apanhei do Infinity Mijinho o tanto que eu tive que cortar o vídeo cara, tanto a morte que foi... Aqui não, aqui tem tanque, aqui tem Cyber Elpo para voltar a vida... O Zero daqui não é princesa né cara... Ai... Susto cara... Ah, consegui pular para a parte da frente do cenário... É, foi atacado por Caterpie, mas... Melhor do que se tivesse sido atacado por Gairado né... Até pior que eu acho que tem coisa ali em cima hein... Mas é aquele negócio para se pendurar... É como se fosse um... Um corte de caminho... Ui... É meio alto isso aqui cara... Esse Zero tem combo? Ah, o combo dele termina para cima né... Eu peguei esse Zero aqui para... Para... Porque ele tem a... Ele tem a... O Speed dele... Deixa eu ver... Esse aqui... Esse aqui tem a defesa melhor... Sei não... Esse aqui tem mais força e mais velocidade... Com defesa padrão... Ah... Ah... Mas esse aqui não tem combo né... Esse aqui não tem combo... Uma vida extra? Quantas vezes eu estou para falar nisso? Oito? Quer dizer que eu estou morrendo um pouco nos Gameplays né... Rapaz... Vamos ter que nos pendurar aqui... Ah... Ah... Se eu tivesse pegado aquele... Aquela parte de trás... Tem o corte de caminho... Eu teria saído ali ó... E essa é a parte que tem a pegadinha ó... Se você vem aqui... Pula e vai embora né... Só que é só você andar aqui ó... Olha... Olha isso cara... Bem... Não pode dizer que é difícil... É de pegar... Mas é difícil de deduzir... Porque a maioria das pessoas vai pular né cara... Olha lá... Pegamos mais uma Elfa que vai aumentar... A nossa vitalidade... São quatro né... São quatro que aumenta a vitalidade... E uma que dobra o... A quantidade de HP... Nossa... Que sorte mano... Apesar de eu já ter juntado... Cristal suficiente né... Pra... Pra upar tudo... Eu... Olha lá... Eu tô recuperando bastante cristal pelas fases cara... Tá... Aqui tem os dois caminhos né... Eu acho que o de baixo... Ele não tem muita coisa pra fazer não... Vamos lá na frente a gente volta... Ó... O Zero no... Desinverte cara... Parece que eu tô jogando em Ninja Warriors cara... Os personagens... Se você já tiver começado o combo... Eles não... Desinvertem fácil cara... E eu queria que eles... Desinvertesse durante o combo né... Mas aí a gente poderia fazer o... A gente poderia fazer aquele combo infinito... Do final fight né... Dois sucos pra direita ou pra esquerda... É... Não... A gente pega de outra maneira... Dá pra puxar? Eu acho que não né... É... É... Ele destrói só... Mas eu acho que eu posso usar... Pelo menos pra dar o pulo aqui... Não... Ah... É aquele da frente... É o da frente que tem que usar... Oh... 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 Quase que eu... A gente cara... Tem que dar um jeito... De grudar nessa parede aí da frente... E dar golpes pra cima... Ai... Consegui mas... Agora... Agora eu vou me ferrar pra subir cara... Ah... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Rápido... Só que... Qual saber é o Face? Me chique... Não é do tipo de vida né... Ah... Ele aqui ó... Será que é do tipo que volta toda energia? Deve ser né... É bem útil... Muito bem... Mais um caminho com divisão... Ah não... Aqui é só pra pegar... É só pra pegar cristal... Ainda bem que minha espada atual dá golpe pra cima né... No final do combo... Eu ainda tô com o elemento fogo aqui... Não sei se é correto... Vamos colocar o elétrico só por via das dúvidas... Rapaz... Eu teria que ficar jogando só esse jogo por muito tempo... Pra... Pra... Ficar decorando... O elemento correto pra todos os inimigos... É... Não sei se era o elemento correto mas... O bicho morreu rápido... Morreu... Cara... Deve ter caminhos escondidos aqui que eu nem sei cara... O que importa é que a gente consiga pegar os itens importantes né... É... Ah... O segredo aqui é não destruir esse bloco... Pra você subir fácil nesse lugar... Ui... Cuidado... Aqui tem um tanque... Ainda bem que dá pra disparar na diagonal... Muito bem... O quarto tanque... É... Conseguimos pegar os quatro tanques do jogo... Eu acho que é a primeira vez que eu pego todos os tanques do jogo... Eu acho que tem uma parte aqui... Que tem... Tem um tanque grande... Que é pra você... Que é pra você... Que é pra você encher o tanque todo de uma vez... Deixa eu me lembrar onde é... Não... Aqui é a continuação né... Ui... Caramba... Essas fases de ruínas são... Ih... Mas... O bicho deu respawn... Bem... Pelo menos a gente pode puxar... Ah... Mas não adianta eu pegar o tubo grandão agora né... Eu tenho que completar um dos pequenos primeiro... Do que adianta eu ter quatro tanques se eu não estou nem enchendo eles... Opa... Isso já ajudou... Ah... Seu ataque furtivo não funcionou a aranha... É... O seu funcionou... Outra aranha de ataque furtivo aqui? Rapaz... Eu cortei o... Eu cortei o bicho e demorou pra... Ah... Não era pra ter quebrado esse bloco... Ah... Não sei nem como... Eu tenho que passar por aí... Eu sei que tem um item pra pegar... Não lembro qual... Mas tem um item... Rapaz... Onde vocês me botaram de volta aqui? Deu um slowdown... Vocês perceberam? Deu um mini slowdown... Bem... Pelo menos... Não me colocaram... Não me colocaram... Eu estou lá atrás... É que tem tanta coisa pra fazer no cenário... Tem tanta coisa pra fazer no cenário... Que você... Você pensa que está muito longe... Mas não está... Eita... Deixa eu pegar logo o gancho... Oh... Olha... A armadilha da máquina... Ah... Era pra isso... Cara... Eu nem vi o... O bloco ali... Mesmo se eu pular... Você vai me ferrar... Qual que é esse aqui? Hum... Não sei... Não sei... Mas estava muito bem protegido esse Cyber Elf... Ou melhor... Muito bem escondido... Cara... Eu jurava que tinha um tanque de energia... Ah... Aqui... Ai... Caramba... É... Vamos ter que usar a tática... Não... Tem dois tanques cheios... Desperdiçar esse tanque aí... Alguém... Alguém volta essa energia aí pra mim... Ah... Esses bichos apareciam de surpresa... Eu tenho que pegar o padrão do aparecimento deles agora... Recuperou... Ah... Não foi tudo... Quase... Essa aranha vai ser... Agora foi... E o pulo está falhando de vez em quando aqui... Cara... Eu vou acabar caindo no espeto igual no outro vídeo... Muito bem... Três tanques cheios... Eu não posso desperdiçar esses tanques de energia gigante aí não... Ah... Essas aranhas... Essas aranhas... Essas aranhas vão me matar ainda que é de raiva... Muito bem... O Zero podia entrar fazendo uma walker, né? Ele corrige... Conseguiu o que queria o piso? Provavelmente conseguiu, né? Finalmente... Eu encontrei a chave... Boa tentativa Zero... Ih... Antes da gente conseguir correr... Apareceu o chefão... Bem... Eu acho que o elemento... O elemento certo contra ele deve ser o fogo, né? Tem até folhagem no cenário... Esse chefe é aquele chefe que pode ser um problema... Ele pode ser um grande problema ou pode ser moleza para vencer... Se você deixar ele comer os Caterpie... Principalmente esse dourado aqui... Bem não... Tchau... Se você deixar... Ele derrubar o Caterpie e comer ele fica gigante, né? Aí a luta vira um problema, né? É que nem o... O... Besouro lá do X6, né? Se você deixar ele trazer a pedra gigante que ele só traz no level Hard... É... Três esbarra e você morre, cara... Mesmo se estiver com a vida no máximo... Mas é... Falar sério... A gente mata ele antes de conseguir trazer a pedra... Teve um dia lá... Na época que eu jogava no Playstation... Que... Eu de zoeira deixei aquela pedra me atingir... E vi o tanto de vida que ela arrancou... Ah... Eu piso e tava segurando o X aqui, cara... Tá... Agora o X deve ter falado pra ele sobre o local de onde tá... Onde ele prendeu a... A... A Mother Elf, né? Ou a Dark Elf... Rapaz, tomara que eu não fique morrendo demais... Se não... Esse vídeo vai ser gigante, cara... Claro que vai valer a pena pra quem tá assistindo durante a tarde, né? Não tem nada pra fazer... Chegou um vídeo... Um vídeo longo do que eu tinha jogando pra alegrar a tarde de vocês... Com as minhas mãos... Vamos lá... Opa... Ah... Eu tô indo pra onde, cara? Eu tava indo ver a Ciel... Ah, nossa... A Ciel tá aqui... Jumento... Vamos alimentar um Cyber Elfo... Como diria o Kiko do Chaves, né? A gente tem que alimentar o Cyber Elfo... Porque eles deixam a gente forte... Deixa bonito... E deixa esperto... Bye bye... Tá... Agora eu vou ter que tirar... Não... Oi... Cliquei errado... Volto... Ah... E aí o jogo cancela por completo contado com a Ciel... Agora eu vou ter que cancelar um dos... Um dos... Ah... Tira esse que dá o ranking A, né? É só temporariamente... Vocês me falaram que... Se passar as fases com o ranking alto, você ganha habilidades, né? Aí me passaram a lista de habilidades que cada chefe pode dar... Se você passar a fase com o ranking alto, mas... Eu nem lembro, cara... Então eu não sei qual habilidade que eu vou ganhar... Então eu não vou nem usar esse Elfo aí, cara... Deixa eu ver... Ou só de zoeira a gente pode usar esse Elfo na próxima fase agora... Pronto? Pronto... Download... Tem três aqui... Vamos usar... Vamos usar esses Cyber Elfos de ranking A nas próximas três fases... Vamos usar, vamos usar... Vamos passar o... Essa fase da fábrica aqui, mano... Tem lugares aqui que você simplesmente morre na hora, né? Fora... Fora o... Aquelas barras de metal incandescente lá que se pegar de jeito também mata na hora... Praticamente esse aqui é o cenário do chefe, né? A gente voltou na mesma fábrica, só que em outro... Vamos passar por outro ponto dela, porque... Aparentemente a gente estava na parte alta da fábrica, né? Agora nós vamos para a parte baixa... Descobri que a gente estava no telhado da fábrica da primeira vez que a gente passou... Eu estava achando que já ia ser outra parte de blocos... Ah, pula forte, Zero! Obrigado por devolver a energia que vocês roubaram... De novo? Caramba... Eu vou acabar morrendo assim... Oh! Cheguei a me apoiar no bloco, cara... Ainda bem que eu estava transparente... Aqui tem uma... Ah, não tem parede aqui... Que chatice, cara... Caramba... O bicho virou... O bicho virou cyberelfo e energia ao mesmo tempo... Isso aqui é... Tirambaço de sorte, cara... Oh! Eu não sei porquê, mas essa parte da fase me lembra a fase do Hetman... Ou do Hitman, como alguns falam... Quando alguém fala... Quando alguém chama o homem calor do Mega Man 2 de Hitman... Ah, eu lembro daquele jogo do careca lá... O russo que gosta... Algum dia a gente traz aquele jogo no canal... Ai... Caramba, quase que eu morro... Apesar de que eu vou ter que falar com o russo... Para ver qual é a ordem certa para trazer os jogos daquele cara, né... Eu acho que o russo tem a coletânea de Playstation 3... Que tem os jogos antigos remasterizados... Apesar de que não está remasterizado... Eu acho que é remake mesmo... Ah... Ah... Eu falei... Eu falei... Nossa... Fase inteira de novo... Olha o slowdown, cara... Esse slowdown está sendo causado pelo... Pela tela de start da missão, né... Pelo que eu estou vendo... Na hora que essa telinha de start está na tela... Na hora que ela aparece... Está em slowdown, cara... Aí você tem que... Por isso que o jogo volta à velocidade normal... Depois de alguns segundos... Passa assim... Você toma dano... Mas pelo menos você passa... Caramba... Aqui também pode ser esmagado... Opa... Muito obrigado... Será que eu vou ganhar dois itens de novo? Dessa vez não veio nenhum... Essa parte lembra a face do Hitman... Ou do... Do Heffman... Sei lá qual que é a pronúncia... Meu inglês é medieval... Só faltava ter aqueles... Aqueles robôzinhos saindo pela parede... E o pior é que aqueles robôzinhos estão aqui, né... Aqueles robôzinhos que você bate... Eles ricocheteiam... Explode na parede... No Mega Man 2... Graças a Deus eles não fazem isso, né... E já seria demais... É... A máquina até devolve energia para você... Porque você está passando por um ponto... Que se você... Esbarrar... Você está morto, né... Ui... A transparência me salvou... Ainda bem que a lava desse jogo... Conta como chão, né... É um chão que tem colisão de morte... Se fosse em outros jogos... É... A lava... Ela já tem a... Ela já tem colisão de... De morte... De... Código para morrer... Mesmo transparente... Se você esbarrar... Você está morto... Um dos jogos que tem isso... É o Yoshi Islet... Lá... Se você tomar um hit do inimigo... E o Yoshi for jogado para o lado... Eu não sei porque isso acontece... De vez em quando naquele jogo... Alguns inimigos jogam o Yoshi para frente... Ah... Eu achei que ia ter um inimigo... Aí ó... Ô canalha... É... O Yoshi é jogado para o lado... E cai na lava e morre na hora... Caramba... Não dá nem tempo... Eu acho que a fraqueza dos caras aqui... Deve ser a eletricidade... Mas... Muito bem... Muito bem... Pegamos o... O Eupi... Que é o... O último elfo de Eupi Grade de vida... Que estava faltando... Esse aqui também é dos tipos de elfo... Que está... Que está na cara... É... Está aqui para você pegar mesmo... Não tem nenhuma dificuldade... Opa... É... Opa... O respawn é normal... Opa... Essa foi tão bonita... Nem parece que foi o que fiz... Você demorou demais... Zero... Eu estou feliz... Feliz de lutar contra você de novo... Ou melhor... Feliz em perder para você de novo... Engraçado... O... O... Biometal baseado nesse cara aqui... E que foi dado para uma mulher... É... Podia tranquilamente ser rosa... Aí deixaram laranja... Mas... O... O personagem original que... Que deu origem ao... Biometal... É rosa... Vai entender... Tchau... Usando o elemento correto... Fica tranquilo a luta... Apesar de que a... A... A Atlas... É capaz de ela... Recusar o... O... O Biometal... É capaz de ela... Recusar o Biometal... Se fosse rosa... Essa cor aí... É de mulherzinha... Aí o pessoal olha para ela... Ela... O que vocês estão olhando? Eu não duvido... Ela sempre vai ser a minha favorita... É uma pena que ela é maluca... Se bem que eu tenho essa atração por mulher louca... Eu sempre tive essa atração... Deixa eu ver... Vamos... Alimentar aqui... É cara... Qual seria... Qual seria o Cyber Elf importante para pegar depois dessa parte do jogo? Ah... Tem uma pergunta para deixar para vocês... Tem um Cyber Elfo que... Que ele ensina a gente a andar mais rápido... Eu acho até que eu vou... Agora que eu já terminei o mais importante... Vamos... Vamos colocar aqui ó... Cadê? Eu não... Eu nunca deixo você cair... Ah não... É o Cyber Elfo que nós ainda vamos pegar... E ele... Ah... Esqueci de usar... Estou falando cara... Estou falando... Eu... Eu falei que ia usar o Cyber Elfo para dar ranking A e esqueci por completo cara... Agora já era... Vamos usar o outro Cyber Elfo no início da... Da missão para não esquecer... O... Depois vocês... Vocês respondem aí no comentário para mim... Tem um Cyber Elfo que ele... Ele ensina o Zero a correr mais rápido... Mas o... Eu não sei se o efeito é permanente... Depois vocês respondem aí para mim... Se for efeito permanente é legal... Eu alimento ele lá e a gente usa... Lembrando sempre de usar o Cyber Elfo fora da fase né... Engraçado... Usar... Usar Cyber Elfo tira o ranking... Menos se você usar o Cyber Elfo que dá ranking... E agora? É... Qualquer um dos dois... Qualquer um... Vamos ter que passar eles mesmo né... Tá... Dá para cortar o texto mais rápido apertando os dois botões... Ou de cancelar ou de confirmar ao mesmo tempo... Só que... Há o perigo de você... Cancelar né... Ah Zero... Depois de tudo isso dito por quatro horas... Você quer ir para a missão? Zero... Não... Já sobe os créditos lá da piada... Acabou o jogo... Se isso acontecesse... O... Eu piso ia ganhar né cara... Ele virar o líder de New Arcade... Ela ia acabar o jogo... Oh... Nossa... Essa espada foi de uma precisão tão grande... E eu simplesmente soltei o botão sem querer aqui do controle... Daqui a pouco vai vir inimigo pelas costas aí... Ui... Aí eu falo... E quando ele vem eu tomo o ataque... É aqui que tem a entrada secreta? Ui... É... Cara... Para arriscar cara... É... Xanui... Xanui... Não faço nem ideia... Mas pelo menos... Pelo menos o... Oh... Bem... De certa forma você aumentou a minha segurança para sair daqui né... Me deixando transparente... Esse é o Mega Maze Zero... Que é mais fácil de você identificar o... O... Cyber Elfos... Porque na hora que você pega ele... Você já vê o nome... Beleza... Aqui... Deve ter gente que consegue subir... Parabéns para você que consegue subir... Mas eu prefiro esperar o Elfo descer... Milope... Eu acho que esse é o Elfo que... Aqui... Deixa eu ver... Não... Tem um Elfo desses verdes aqui... Que ensina a gente a correr... Acho que a gente pega ele nessa fase aqui... Tá... E agora... Onde que... Caramba... Ah... Acertei o lado... Caras... Lembra que eu falei para vocês... Que as texturas do cenário... São arquivos PNG... Que é aquele arquivo recortado... Que você não vê o fundo... Olha essa pedra aqui... E você vê o formato do desenho da pedra... Mas o... O fundo da imagem recortada... Ainda está nela cara... Quem que fez esse recorte porco aí... Dentro da Capcom... Demite esse cara aí Capcom... Rapaz... Eu espero que esse Cyber Elfo... Seja muito bom... Para estar nesse risco todo... Ui... Caramba... Oh... Eu acho que é para cá né... Ah... Não tinha o Espeço... Ótimo... Muito bem... Beleza... Agora... É... Aqui eu posso pular... Porque se tem um tubo de energia ali né... Você tem que ir atirando no bicho... Na hora que ele está com a cor... Que você não é capaz mais de ver... Só que não tem que se preocupar... Porque... Não tem que se preocupar tanto... Porque... O bloco só ficou visível... Ele não fica tangível... Não tem... Então a partir do momento que você não vê o bloco... Você ainda pode pular lá... Ó... Com certeza... Os Speed Runners... Devem... Devem... Um pouquinho né... Sem erro... Ah... Ah... Eu estava com medo de ter um espeto em algum lugar aqui... Eu vou voltar desde o começo... Se for eu vou cortar... É... Deixa eu cortar pessoal... Dá um segundo... Beleza... Deixa eu ver aqui... Se voltou a gravação né... Beleza... Eu apertei o botão para voltar a gravar... Mas o bicho apareceu ali... Tive que correr com tudo para o outro lado... Tá... Vamos descer com cuidado aqui... E agora... Desce pela parede... Muitas vezes eu joguei essa série no canal... E eu não passei por essa porta cara... Eu esquecia ela... Ué... Eu estou com algum elemento aqui? Não né... O bicho morreu com duas espadadas cara... É... Sem nenhum elemento ele morreu com duas espadadas... Esse cyber-elpho aqui... E temas... Eu fico olhando para ver se tem algum cyber-elpho grande... Não tem... O... O... O checkpoint da fase... É aqui ó... Agora... Se eu morrer eu volto daqui... Algum de vocês sabem me dizer se essa fase aqui... É a fase do cristal snail no futuro cara... Só que com os cristais... Os cristais já... Já removidos... Tive sorte hein... Eu nem sabia se achou um aqui... É... Por enquanto o cenário está cheio né... Não... Ah... Botão de pulo assassino... Por que que no Mega Man X6 funciona tão bem aqui não cara... Que estranho... O emulador deve ter algum input lag... Apesar de que eu já vi gente dizendo na internet cara... A gente encontra pessoas de todo tipo na internet né... A gente não paga internet para viver num mundo... Num mundo tão simples né... A gente quer variedade mesmo... Então você vai acabar encontrando um absurdo... O... Eu vi gente dizendo que não joga em emulador... Aí eu pensei... Pô... Beleza né... A pessoa quer comprar jogos originais... Aí a pessoa diz... O cara falou que não joga em emuladores... Porque tem input lag... Falei... Caramba... Tem alguma coisa errada aí... Que seu controle de computador hein... Não... Eu achei que eu tava pisando em espinhos cara... Sai pulando igual um louco... Essa morte foi uma bobagem mesmo... Aqui não tem papinho de joga desde criança e faz erro não... Aqui eu jogo sempre... Só que também os meus erros não tem a ver com esquecer... Caminho do jogo né cara... Caramba... O engraçado é que aquele vídeo... Aquele vídeo do Legacy Collection do Mega Man X... Onde eu fiz aquela piada... Porque eu assisti o vídeo do cara né velho... Então eu fiquei revoltado... O... Ó... Ó... De novo... Quase que o controle me mata... É... Aquele vídeo até hoje... Ele dá um pouco de audiência cara... Volta e meia aparece alguém lá perguntando de quem que eu tô falando... Vocês já estão ligados o que que eu tô falando né cara... E essa pessoa hoje... Essa pessoa hoje parece que tá aprontando de novo... Tem um produto novo no mercado aí... Que tá sendo um fracasso na mão de todo mundo... Vocês já devem tá ligados né... E na mão dele o produto funcionou... Muito estranho... Muito estranho... Já é um cara que a gente não pode confiar né... Oi... Ah... Você tá de sacanagem comigo... Eu vou ter que cortar esse monte de mortes? Não... Não vou cortar não... Estou falando coisas importantes no vídeo... Então não podem ser cortadas... Tá... Aqui pode cair né... Beleza... Eu já percebi que não precisa ficar atacando o bicho né... Porque se você atacar ele apaga o... O cenário... Você tem que... Você tem que ir pulando até o cenário sumir naturalmente... Vamos agora... Oh... Bora meu filho... Isso... Aqui já é o final? Já... Pronto... Então... É... Tem que tomar cuidado cara... Tem um produto novo no mercado aí... Prometendo acabar com os videogames... Tem gente né... Tem gente... Vocês já estão ligados o que que é né... Tem um monte de pessoas aí... Que... Não... Não estão conseguindo usar... E ele conseguiu... Tá bom... Opa... Esse aqui são... Soldados da resistência né... Que estão sendo controlados... Assim... Eu pedi pra gente não matar eles... Então... Vamos passar direto... Eles estão protegendo alguns itens... E... Esse aqui é um item que me interessa... Deixa eu passar atrás... Não... Ai... Eu toquei no... Agora deixa pra lá... Era pra eu só passar pro outro lado... Eu acabei pegando o tubo... E perdi vida depois... Ih... É... É... Ciel... Você não viu nada né... Não... Não vi... O que que aconteceu? Nada... Tá tudo bem... Os replóides estão todos em segurança... Mas talvez... Alguns se pergam pelo caminho... Eu não sei de nada... Quase que eu ataquei esse aqui também... Vai atacar inimigo por reflexo... Essa aqui é a nave que a gente invadiu... Aquela hora? É ela né... Só que agora tá com a porta fechada... Ela caiu... Depois que o Zero... Passou por... É... Teve autodestruição... Caramba... Pra uma nave que teve uma autodestruição... Ela tá bem interessa aqui do lado de fora... Mas é legal esse reaproveitamento de cenário que teve aqui no 02... Porque no Mega Man 01... O reaproveitamento de cenário deixou muita gente com raiva né cara... Nossa... Algumas pessoas simplesmente enjoam do jogo... Porque você passa pelo mesmo cenário várias vezes... Aqui não... Aqui eles estão reaproveitando o cenário... Mas é numa situação que você não sente que você tá passando pelo mesmo lugar... Então pelo menos aqui... Só que assim... Eu prefiro 03 e 04 porque lá os cenários são únicos e pronto... Não tem reaproveitamento... Qual é a fraqueza desse cara? Gelo? Deixa eu ver... É gelo... Oi... Ah... Agora você tem ataque novo? Opa... Não vem não... Rapaz... Se utilizar o elemento vocês não são nada aqui... Diferente do Infinity Mijinho lá no Mega Man 6 hoje de manhã né... Caramba como é o apanho daquele bicho cara... Aquela pulga aquática lá... Oh... Até que eu fiz bastante ponto no final hein... Ah não... Não... Esqueci de usar o Cyber Elfo de novo... Desisto... Desisto... Ai ai... E nós pegamos um... Pegamos algum Cyber Elfo aqui nessa fase? Não né... Para... Para... Para alimentar... Deixa eu ver se eu vou pegar o Cyber Elfo... Cara eu acho que eu vou pegar esse Cyber Elfo que aumenta a velocidade... É... Na próxima fase né... Deixa eu ver... Alimentar os Elfos... Cadê? Eu te ensino com... Ah... Esse aqui ó... Eu te ensino como andar rápido... Vamos alimentar ele? É... Tô com... Tô com... Tô com cristais de sobra né cara... Deixa aí nos comentários se o efeito é... É... É permanente... Se for... Vai ajudar... Tem que alimentar de novo? Não... É... Eu ajudo você... Eu ajudo você... O que que é... O que que é Death? Death Gravit... Na... Deixa eu ver... Eu ajudo você na zona fatal... Vocês me falaram que é um Cyber Elfo que não deixa você morrer na hora né... Nos espinhos... Não que eu vá usar... Mas vamos alimentar porque... É... Praticamente tudo que eu tinha que fazer com os pontos de cristal que eu já fiz... Cara... O bicho virou... Uma... Um Kirby dentro de uma cápsula velho... Isso aqui parece aquele... Cara... Parece aquele cachorro do meme lá... Do... Do... Full Metal Alquimistic cara... Nossa... Agora ficou igualzinho... Sai daqui... Eu não quero ver isso... Vamos iniciar a missão... Só falta ela... A maior fã do Zero que já existiu... A que fica louca com o poder do Zero... Vamos lá... Transform... Quanto tempo tem esse vídeo aqui? Rapaz... Considerando a quantidade absurda de mortes... O vídeo não tá tão mal... Essa fase aqui é mais difícil de você morrer... Só que aí é muito fácil você tomar dano né... Você trombar com os inimigos aqui... Tem bomba no chão... Rapaz... Tá aí uma coisa que a gente não vai ver no Zero 13 e no Zero 4... Esses cenários com fundo vazio cara... Não tem nada... Nada... Tem um... Sprite de uma lua... E alguma... Nossa senhora... Onde que vai... Isso é desculpa né... É... Muref... Deixa eu ver aqui... Espera aí... Esses dois elfos aqui são o que? Ah... Para estar com Tinus... Uff... Que bobagem... E agora sim... Dessa vez eu não vou esquecer não... Será que usar o Cyber Elfo aqui no começo da fase... Faz alguma diferença? Será que eu não tinha que usar lá no final? Agora já foi... Vamos lá... Deixa eu ver se a gente vai ganhar alguma habilidade do chefão da fase... Significa que nesse jogo... Você pode escolher três habilidades para ganhar né... Do chefões... Porque são três fases onde... É... Você tem três Cyber Elfos que te levam para o ranking A... Então... Eles ajudam você a garantir três habilidades que você vai poder escolher... Desde que você já saiba qual chefe vai dar com cada habilidade né... Caramba... Vamos parar para pensar numa coisa aqui... Se você conseguir... Todos... Todas as habilidades que o Zero pode conseguir no jogo... Todos os Upgrades... Cara... O jogo deve ficar muito fácil né... Extremamente fácil... Ah... Obrigado... Apesar de vocês me colocaram num lugar que era quase impossível sair sem tomar dano... Como que estão os tanques aqui? Ah... Tá quase cheio os quatro tanques... Ótimo... Caramba... O bicho do Mega Man X1 me atingiu... Outro... Apesar de que eles estão mais espertos aqui... Aqui eles estão jogando a bola de neve no chão e não para a frente né... Quase... Eu falei que essa fase aqui... É difícil você morrer... Mas é fácil você tomar dano... Tá... Apesar de congelar o bicho ser uma boa ideia... Eu acho que soltar... Queimar eles deve ser melhor ainda né... Aí ó... Mata na hora... Bora... Não... Tem outro aqui né... Ah... Eu me lembrava disso... Eu já ia falar que... Um desses bichos aqui... Larga... Larga um... Cyber Elf... Ah... Você tá jogando a bola por outro lado campeão... Eu não sei se você facilita a minha vida... Oh... Foi sorte essas espadadas... Pera aí... Tem alguma coisa aqui... Aí... Um Cyber Elfo... Oh... Sobe zero... Tem que ver... Cyber Elfo... Hemilar... Caramba... Ah... Agora... Agora eu tô reconhecendo os Cyber Elfos que eu tô pegando aqui... Cadê? Eu tô pegando aqui... Eu tô pegando aqui... Hum... Os Hits fazem voltar a vida... É isso que ele faz? É isso que ele faz? Quase impossível passar por aqui sem tomar dano... Ih caramba... O negócio explodiu e... O negócio explodiu e... E me deu um Cyber Elfo... Tá bom... Agora eu vi vantagem... Caramba... Caramba... O bicho... O bicho tá desviando do fuzilamento que eu tô mandando... Tem energia aqui... Tem energia aqui... É uma vida... Caramba... Eu matei... Um Reploid lá naquela fase e... E ele virou uma vida cara... É muita coincidência... Qual que é a fraqueza dela mesmo? É massa demais essa parte cara... Você vê ela... Ela vindo junto com a água que tá... Sendo mandada pro nosso lado... Não tem? É o tubo manda água pra esse cenário... E você vê a... A Leviathan vindo junto com a água... Tá... Eu acho que a fraqueza dela é a eletricidade né... Padrão... Ah... Tem ataquezinho novo... Bonitinho... Uau... Não saiu o ataque... Ih... Não é eletricidade? Gelo é que não é... Beleza... Vamos soltar uma espadada de fogo... Na água... É... É fogo mesmo... Esse ataque eu nem lembrava... Rapaz... Como é que eu escapo disso? Ah... Eles pegaram todos os ataques que já existiam... E criaram novos né... O para os ataques antigos... Caramba... Ela ficou... Ficou intangível ali por um segundo... Que estranho... Ah... Isso mesmo... Zero... Dá... Dá... Dá os seus ataques antigos... Os ataques vão pro lado errado... Ah... Ela fica invencível nessa hora... Caramba... Tá bom né... Beleza... E aqui está a frase clássica... Rapaz... Venha comigo se quiser viver... Luke... Eu sou seu pai... Essas frases não são nada... Essa aqui é a frase mais clássica... Na próxima vez eu farei melhor... Tô ligado... Vejo você de novo né... Caramba... Pelo menos o Zero nem enrola aqui nessas fases né... Level... Ow... Por que que eu... Por que que eu... Apareceu o Level E ali cara... Você capturou uma X Skill... Tá... Capturei uma X Skill da Leviathan... Eu devia ter usado isso nos três Generais... Mas acabei usando em um só... O que que eu posso fazer... Eu esqueci de usar o Elfo cara... Ele não me levou pro Level A cara... Ele me levou pro... Eu fiquei no Level E ali no final... E olha que eu nem morri durante a fase... Ah... Vai ter transferência direta né... Não dá pra cortar... Eu queria cortar essa cutscene... Mas vamos lá... Vamos acelerando... O Elpiso finalmente conseguiu o que ele queria né... E nós vamos ser... Mandados direto pra próxima etapa... Eu acho que a gente vai voltar pra New Arcadia né... Vamos voltar pra New Arcadia... Tá... Nessa hora aí você escuta... Alguém falando... Não... Não faça isso... Acho que é o Axei lá... Aí ele manda o... O Elfo BB atacar... Você só vê o texto lá... E o cara... Não... Tá... O que que foi isso aqui que afetou todo mundo... Até a Ciel cara... Que não é um Reploid... Menos o Zero né... O Zero é um... Ele é um Maverick da nossa época... Passou pela época do Mega Man X... E agora tá na época dele próprio... A época Zero... Tá... Essa aqui é a parte que o Axe vai contar pra ele que... Ele lutou contra a Mother Elfo... Prendeu ela... Caramba... O bicho era tão poderoso que o Axe não conseguiu destruir... Ele teve que prender... Caramba... Por que que não fazem logo o jogo contando essa história cara? Muito bem... E já vamos direto pra próxima fase... Que não tem como impedir... Se você tinha algum upgrade pra fazer antes disso... Você se ferrou... Beleza... Já vou terminar por aqui... É... Salvar? É... Vamos salvar... Fiquei aqui... O último save que eu fiz foi com 4 minutos de gameplay... Muito bem... É... Deixa eu voltar aqui pro cantinho... É... Cadê? A Axe Skill... É... É isso aqui? Cyber... Ui... Como que eu ativo? Ah tá... Então é isso aqui pessoal... Quando você vence o chefe com um ranking alto... Você ganha isso? Ué... Stab Enemy... É no ar será? Ah... Tá escrito ali... Cyber... Ah... Isso... Então provavelmente um desses chefes do jogo deve liberar o pulo duplo né? Agora já foi... Então... É isso aí povão... Valeu que acompanhou até aqui... Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho... O link tá aí na descrição... E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal... Valeu povão... Fui... 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 Fui...